Três alimentos que os meus pássaros consomem todos os dias. Eu sou o JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Você sabia que o ovo, ele ajuda bastante e ele não pode faltar na alimentação dos meus pássaros, tá bom pessoal? Ele é uma fonte de proteína que contém aminoácidos. Esses aminoácidos, eles ajudam no bom funcionamento do corpo do meu pássaro, no organismo. Ácido fólico, zinco, cálcio e outras substâncias que são também muito importantes para o corpo, tá bom pessoal? E ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do meu pássaro. O ovo também é uma boa fonte de colesterol. Ele também tem um papel muito importante na formação de hormônios, que é, sem dúvida, uma membrana que é secular na vida do pássaro e na vida dos seres humanos também. O ovo também, ele está presente com ácidos gráficos e também é importante para o funcionamento cardiovascular, tanto do ser humano como dos animais. Porque ele previne doenças. Agora, pode ser qualquer ovo? Não. Tem que ser aquele ovo de galinha caipira. Esse ovo de galinha caipira é o melhor ovo que tem. É ele que vai possuir, tá pessoal? Tudo isso que eu falei para você. Essa fonte de proteína e valor biológico, você só vai encontrar no ovo de galinha caipira. Ah, mas por que, J.H.? Por que que no ovo branco eu não vou conseguir isso? Porque o ovo branco, a base de hormônio e antibióticos que são colocados nas galinhas. Já o ovo de galinha caipira é um ovo de galinha livre, que vai ajudar aí no crescimento e desenvolvimento do seu pássaro. Outro alimento que meus pássaros consomem todos os dias é a batata doce. A batata doce, ela é rica em nutrientes e ela tem benefício para a saúde. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu falava que dava batata doce para os trincaferros, a grande maioria falava que estava ficando doido. Ah, está ficando doido, dá batata doce para o trincaferro. Mas aí, quando a rapaziada começou a colocar, o pessoal percebeu que a batata doce é boa, sim. Ela é uma fonte de vitamina A, tá pessoal? Vitamina C, potássio, fibras, ela tem magnésio. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Tem fibras solúveis e resistentes que vão ajudar o seu pássaro a se manter mais tranquilo. Além de ser digerida lentamente. A batata doce, ela pode ajudar na perda de peso. Muita gente fica aí achando que a batata doce não é boa, tá pessoal? Ela tem baixo teor de gordura e isso aí ajuda muito no teor de fibras e também no autodesenvolvimento do seu trincaferro. Essa batata doce que você conhece muito bem, ela é muito melhor do que a batata inglesa, que sem dúvida tem um açúcar contido nela. E a batata doce não, ela vai ser com certeza aquela que vai ajudar o seu pássaro na perda de peso diária. Vai controlar o nível de açúcar no sangue, tá? E ela também tem todos os benefícios que são para a saúde do seu pássaro. Então, ovo, batata doce, eu não deixo de servir. Tem que ter todos os dias. Se você me perguntasse assim, ah, mas como que eu sirvo ovo? Posso servir cozido, deixa 20 minutos cozinhando e aí você oferece com casca e tudo. Pode ser passado na peneira, entendeu? Junto da fareada, você vai ter aí também um alto teor de benefício. E a batata doce, que ela é sem dúvida um benefício para a saúde. Vitamina A, vitamina C, potássio, fibra, ferro, magnésios, que são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento do seu trinca-ferro. Outro alimento, pessoal, que não pode faltar na alimentação dos meus trinca-ferros e o que eu ofereço todo dia é a banana. A banana, ela é muito importante porque, primeiro, ela é um mineral. Você sabia disso? Banana é um mineral. A banana é rica em potássio. Ela ajuda pra caramba o seu trinca-ferro e não só o trinca-ferro, mas também os seres humanos. Ela controla a pressão, tá bom, pessoal? E o risco de doenças cardiovasculares diminui. A banana, ela tem vitamina C. A banana também é uma fonte de vitamina C. Ela vai ajudar contra os riscos de fatores cardiovasculares. ajuda a controlar o açúcar no sangue. É importante pra ele, pra poder manter os níveis de açúcar do sangue controlado, tá bom? Banana, ela tem vitamina B6. A vitamina B6, ela é necessária pro sistema nervoso. Então, banana, ovo, caipira, batata doce, são alimentos que eu não deixo de oferecer pro meu pássaro. Ofereço todos os dias, são bons pra ele, são ricos e ajudam a eles se manterem com a saúde em dia. Bom, esse é um recado pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui embaixo se você oferece algum desses três. E conta pra mim, nesse vídeo, através do comentário, se você oferece batata doce, se você oferece o ovo de galinha caipira. Vai ser importante eu ler e vai ser legal pra outras pessoas conhecerem um pouquinho também. Beijão! JH do Pássaro de Fibras Origens. O futuro chegou. Paciência é tudo.